O Fato Maringá fala ao vivo agora da sessão da Câmara que encerrou nesse momento e nós estamos aqui com o vereador Sidney Telles e Mário Verre. Bom, o que está acontecendo na cidade? De repente todo mundo foi pego de surpresa. A empresa foi pego de surpresa, o usuário do transporte público e o motorista e o trabalhador também porque não recebeu integralmente o seu salário. E com isso o resultado é uma paralisação do transporte coletivo na cidade de Maringá. Como que o senhor avalia essa situação? Sabendo também que na legislatura passada teve uma CPI e sabemos de todos os problemas do transporte público na cidade. Eu fui relator dessa CPI e para mim é uma situação esperada. Quer dizer, se não há nenhum movimento por parte da empresa e por parte da prefeitura para repactuar tudo isso, nós vamos ter todo mês uma grande crise. O tribunal já tinha falado sobre esse assunto, já tinha conversado também pelo problema que encontramos na pandemia com a utilização do transporte. Só que é preciso resolver porque quem está pagando o pato é o trabalhador, porque ele fica sem ser transportado. O trabalhador da empresa que não recebe o salário. Isso me preocupa porque nunca mais vai voltar a ter os nossos ônibus lotados. Se a empresa espera que vai ter aquele transporte para poder pagar as contas, isso não vai existir mais. Então ela tem que sentar, tem que ter a coragem de dizer, eu quero repactuar esse contrato, o contrato não serve mais. E a prefeitura tem que ceder também, porque se a prefeitura não entrar com nenhum tipo de ajuda, o transporte não tem condições de funcionar. Então nós estamos numa crise, eu acredito que nós vamos lá falar com o executivo, eu, vereador Mário Verri e o presidente da casa, para podermos entender que solução a gente pode fazer. O vereador Mário Verri esteve presente conversando sobre a questão da reunião com o Ministério Público, Ministério do Trabalho, e aí a gente poderá certamente tentar encontrar uma solução para poder parar a greve. Certo. Então Mário, você já participou de uma reunião? Sabe que ontem à tarde também teve uma reunião entre sindicato, a empresa, o TCC, é uma audiência online, né? E a empresa solicita para a prefeitura 20 milhões, porque são os prejuízos que ela teve durante essa pandemia. E aí a prefeitura alega que 20 milhões é muito dinheiro. E aí a gente fica nesse impasse. E o usuário está lá esperando o ônibus. Qual é a sua análise a respeito de tudo isso? Bom, eu tive... Hoje nós fomos pegos de surpresa com a greve, né? Nós não sabíamos que teria esse movimento. Fiquei sabendo dessa reunião antes, que foi no Ministério Público do Trabalho, onde participou o sindicato, participou alguns também motoristas, junto com o sindicato, a empresa e o executivo. E nele saiu, né? Que a empresa só teve condições de pagar 40%, que até sexta-feira pagaria tarde, assim que o município fizesse um repasse de 750 mil reais. E dentro disso eu não sei o porquê, hoje houve a greve, né? Tive a oportunidade hoje de conversar com o sindicato, inclusive eles vieram aqui na Câmara e eu e o vereador Sidney conversamos com ele. Eu conversei com o procurador do município e também conversei com a empresa, porque eu acho que é um papel que nós podemos conversar com todos. Todos querem resolver, tá? Só que cada um com seus problemas, tá? Então nós estamos tentando fazer o intermédio disso. Hoje à tarde, como o vereador Sidney colocou, estaremos com o executivo, tanto eu como ele, como o presidente, Mário Socal, para tentar entender a situação e mais do que isso. Que o município olhe bem esse contrato. Infelizmente, foi um contrato muito mal feito, que só dá direitos à empresa. Eu já era vereador na época e votei contra esse sistema, porque eu entendo que a gente poderia ter mais empresas e menos obrigações e mais coisas para a nossa população. E não foi conversado isso. A empresa também não entendeu na época que poderia haver uma crise como essa. Hoje, o que faz as pessoas andarem de ônibus? O preço é caro, não tem o ar-condicionado, não passa no horário e o Uber está aí. Ou o seu carro, ou sua moto. Então, tudo isso é responsável por uma situação que a gente chega. Só que existe um contrato. E nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos que resolva esse problema da greve hoje e que não aconteça a cada dois meses o que está acontecendo em Maringá, onde os funcionários são obrigados a pararem para fazer pressão para receber o seu salário. É necessário que ele receba em dia. É preciso. Ele trabalha 30 dias e tem seus compromissos. Então, nós queremos que isso seja cumprido. Tanto para o Mário quanto para o vereador Teles, recentemente a prefeitura de Iacucarã já começou a conceder subsídios para o transporte guardadas as proporções, obviamente. Você acredita que essa é uma boa solução? Ou você acredita que tem que rever tudo? O transporte é público. É uma concessão. Então, ninguém vai pegar uma empresa para pôr ali para dar prejuízo. Ele deve ter os contratos. Eu não conheço de Iacucarã e conheço de Maringá. Infelizmente, o de Maringá dá muitas garantias para a empresa que ganhou, né, vereador Sidney. Então, isso vai dar subsídio para que eles ganhem na justiça. E nós não queremos que aconteça novamente o que aconteceu lá atrás com a trimestralidade. Onde um prefeito irresponsável deixou a nossa cidade quebrada. Certo? Em muitos anos nós ficamos sem certidões para poder fazer as coisas. E hoje sobrou para essa administração resolver. Está claro que são outros momentos e outro dinheiro. Mas nós não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos... Talvez esse seja o melhor momento possível para que seja feita a melhor negociação possível. Precisamos que a população tenha ônibus, que os funcionários recebam em dia e que tudo volte ao normal, nesse momento. Mas precisamos aproveitar esse momento para poder discutir o melhor transporte, uma situação que você pegue o ônibus e chegue mais cedo no seu trabalho. Que você possa usar o transporte de uma maneira tranquila, que ele passe em lugares acessíveis. Que ele chegue mais cedo no seu lugar, que tenha o ar-condicionado, o Wi-Fi dentro do ônibus, as câmeras de segurança que até hoje não foram instaladas. Então são muitas situações que poderiam estar acontecendo hoje na nossa cidade, onde as pessoas poderiam deixar seu carro em casa e utilizar. E nada disso aconteceria, porque daí o rendimento da empresa seria melhor, a prefeitura não precisaria desembolsar para fazer isso ou não entrar na justiça como está acontecendo. Mas essa reunião de hoje é para tentar resolver o problema de hoje. Que é ver se a prefeitura vai pagar, se a empresa vai pagar, mas que os funcionários recebam seus salários e possam voltar a atender a nossa população. Qual é a sua posição, Terno? Para mim é muito simples. Neste contrato tomamos muito prejuízo. No entanto, nesse momento, ninguém pode negar que o transporte público trabalha com prejuízo. Então, primeiro, olhar para frente. Um novo pacto de contrato que permita o cidadão receber um serviço melhor por menos custo. Mas certamente, se o município não entrar com uma participação, eu não vejo como o transporte continuará funcionando. O que vai acontecer é a cada dois meses os trabalhadores pararem porque não recebem o salário. Então, é impossível imaginar, sem a participação econômica do município, que se resolva esse problema. Muito obrigada pela participação. Nós vamos continuar ouvindo todos os lados interessados sobre essa paralisação do transporte público. E aqui também chegou, nesse momento, a vereadora do PDT, Ana Lúcia Rodrigues. Que situação chegamos, né? Em menos de três meses, duas paralisações. Sim, mas uma situação anunciada pelo contrato péssimo que o senhor Silvio Barros assinou e concedeu para a empresa. Eu acho que, nesse momento, tem uma questão aqui muito simples em jogo. Tem um contrato assinado pelo poder público que garante direitos a esta empresa. Eu acho que é a hora de o prefeito fazer esse aporte de recursos, pagar, ao mesmo tempo abrir negociação para reestruturar esse contrato. Esse contrato precisa ser reestruturado, sem dúvida. É preciso, inclusive, compartimentá-lo. Não dá para uma empresa só prestar todo o serviço. Eu acho que é a hora aqui de aproveitar a mesa de negociação, por quê? Condicionar, você fala de condicionar aí o aporto. Isso, aporta o recurso que é devido e se a... Como o prefeito Silvio Barros assinou o contrato em nome da municipalidade, o município tem que cumprir isso, infelizmente. Agora, eu acho que o prefeito Ulisses Maia fez bem em questionar, em não se submeter exatamente a cumprir aquilo que estava previsto, que era o seguinte, o contrato diz assim, se não tiver nenhum passageiro transportado, não tem problema, nós, empresa, teremos do mesmo jeito direito a receber, de acordo como sempre recebemos, numa média de lucro aí que o contrato garante. Muito bem, então tem que ser pago, se não for pago agora na negociação, vai ser pago na justiça, e a empresa realmente já está ganhando nessas ações por aí afora. Então é hora, talvez, de negociar, negociar então um rearranjo desse contrato, tirar os 40 anos de concessão, por quê? Porque são 20 anos mais 20, são 40 anos de concessão para essa empresa, que na primeira hora não assume nenhum comprometimento com a população. Entendeu? Nenhum comprometimento. Então o que é preciso fazer? Aproveitar isso, renegociar, mudar as bases desse contrato, fazer o aporte de recurso, mas, e aqui para mim está o grande avanço da política de transporte coletivo em Maringá. A prefeitura vai pagar mesmo, não vai? Então que todo esse valor seja convertido em gratuidade para a população. Paga-se o devido, veja quanto isso dá de passageiros, e bota as pessoas para andarem sem ter que pagar, por quê? Aí não, né? A prefeitura garante então o lucro que a empresa quer ter para manter o equilíbrio financeiro do contrato econômico, financeiro, e aí não prestou o serviço e não vai prestar, não. É hora, vamos pagar sim. Mas vamos pagar, vamos converter isso para que a nossa população, durante o resto de 2021, ande gratuitamente e todos andem. Então, e ainda é um momento, já se falamos de tantas coisas, de também estudar um novo modelo do transporte coletivo na cidade, não é? Já que temos tantos problemas, tantos colapsos, vamos estudar também um modelo que seja apto a uma cidade grande como Maringá. Não, exatamente. Esse modelo é um modelo ultrapassado, não servia antes e agora muito menos, não serve mais, que é um modelo exclusivamente para alimentar o lucro financeiro, econômico da empresa. E a empresa vai muito bem, obrigada, o seu capital geral, os seus grupos estão muito bem, prova é que acabaram, inclusive de fazer parte do leilão dos aeroportos do Brasil. Então, é isso, é preciso sim a mesa de negociação, é preciso que o executivo e a empresa entrem no acordo, é preciso que os servidores, os trabalhadores, tenham que receber os seus salários. Essa empresa também é extremamente responsável, por quê? Ela teve lucros muito bons até agora, honrou lá a sua obrigação de pagar os direitos trabalhistas, pagar o salário, fez o máximo que pôde no meio do caminho para ir aumentando a lucratividade, tirou os cobradores, tirou os cobradores, teve isenção de ISS do senhor prefeito Pupim, quer dizer, ela teve até agora só benefícios. Então, está na hora de essa empresa também cumprir com a sua responsabilidade social, que eu não sei se ela tem, de fato eu não sei, porque até agora ela não mostrou que tem, no primeiro aperto ela não paga os salários dos servidores, que é a obrigação maior de uma empresa privada capitalista. Aí vem pedir socorro para o poder público para poder arcar com a sua obrigação, sabe, como empresário, o que o sujeito tem que fazer é pagar os salários, ou então declarar que faliu e que vai fechar as portas e pronto. Não, vem se encostar no poder público, pedir socorro, pedir recurso para continuar tudo como está, aí não dá. Aí, assim, é falta de seriedade, falta de comprometimento, falta de competência. Certo, essa é a opinião da vereadora Ana Lúcia Rodrigues. Nós voltamos com mais informações a respeito dessa paralisação, vamos tentar ouvir a prefeitura também. Mais tarde, como você ouviu, o vereador Mário Verri e Sidney Teles terão um encontro na prefeitura e nós vamos seguir os desdobramentos dos fatos. Ligiane Ciola, Ana Lúcia Rodrigues e José Carlos Leonel para o Fato Maringá.